Falando em jovens, atenção porque a Caixa está disponibilizando aos estudantes contratação digital do FIES por aplicativo. A Caixa Econômica Federal disponibilizou a contratação digital do financiamento estudantil de forma totalmente online pelo aplicativo FIES. Com a nova tecnologia, o banco já realizou as primeiras contratações com as jornadas 100% digital pelo aplicativo. Baixa o aplicativo nas lojas de aplicativo, dependendo do seu tipo de celular, ele abre ele, faz o cadastramento com seus dados e vai fornecer as informações ali, que são os documentos pessoais, as comprovações de renda e residência e também o certificado fornecido pela instituição de ensino. Nessa primeira fase são os alunos, os selecionados, que não precisa de fiador ou representante legal e nem tem cônjuge. As pessoas solteiras podem fazer dessa maneira. Para contratar o serviço, o estudante precisa baixar o aplicativo que está disponível em todas as lojas oficiais de aplicativos. Ele precisa abrir esse aplicativo, clicar em Contratação FIES, enviar os documentos de identificação exigidos para assinatura do contrato, como a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação ou a identidade militar. Em seguida, indicar uma conta na Caixa e, se caso não tenha, pode abrir uma no aplicativo Caixa Tem. Com a novidade, não é preciso vir até a agência bancária. Basta baixar o aplicativo FIES, que fica disponível em dias úteis. Pode consultar o seu saldo devedor, gerar boleto, consultar, eventualmente, débitos em atraso, renegociação, aditamento que são feitos semestralmente, sobre seu financiamento, tudo via isso, ou mesmo via o aplicativo, ou mesmo pedir uma suspensão do financiamento via aplicativo. Os alunos que necessitam fiador ou são casados, eles devem fazer isso através da agência da Caixa. Obrigado.